Fala com ele! Fala aqui! Fala assim! Fala com vontade de colocar! Meta collider! Fala aqui! Deixa voar aí! Meu pai, friki! E aí Ahahahah 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 Maşallah super Ahahahah O que você quer? Apera? Apera? Ai, cara! O que? Checke mais aqui na minha vida no meu. Já meубham, eu não sou. Vamos lá até tornando aqui na minha vida... Olha, eu fiz aqui na minha vida... Mas eu fiz aqui na minha vida. Não fui lá... Mas eu fiz aqui na minha vida... Não vai minha vida... Não me入ou tudo. Vamos fazer isso... É bem que eu faço aqui. Não me Duas... E doas tudo... É bem que eu faço aqui... E aí E aí E aí Eu como você tem me sentado E aí E aí E aí E aí e por que isso existe? não existe muito eu não posso contar demais eu não posso contar nada eu não posso contar nada Você tem que ter feito a sua vida Eu não gostei Eu 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 gostei O que é isso? E aí Bittiler, chikilleri Bittiler Zalem afan Calvão, não sei Calvão, não sei Calvão, não sei Calvão 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 Calvão